Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark, trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms E dessa vez vamos analisar a conta do Leozin, vamos dar uma conferida aqui como que tá os comandantes, equipamentos Se você não conhece o Leozin, ele tem um canal aqui, ele também é criador de conteúdo de Rise of Kingdoms Inclusive já começou a fazer lives e tal, então se você quiser acompanhar ele, link na descrição Primeiro link, vocês encontram lá o canal dele, se inscrevam, assistam os vídeos, tá bom? E deixem aquele like bem bonito, então bora lá, roda a vinheta Então antes da gente começar aqui, Leozin se apresente, aí ele já esteve no canal uma vez Mas faz um tempinho, talvez muita gente ainda não conheça ele, então pode falar aí com a galera, Leozin Fala galera, beleza? Leonardo aqui Então, prazer novamente estar aparecendo no canal do Gandark aí Dessa vez vamos fazer uma análise da conta aí Vamos ver o que ele acha da conta aqui, se eu tô upando ela bem e tal Foi muito ensinamento aí que eu peguei no canal dele Vamos ver se eu apliquei bem aí os ensinamentos do nosso mestre aí no Rise Valeu Bora lá então Aqui a gente começa pelo VIP, né? VIP 15 É um VIP bem legal pela idade da conta É... 500... 560 dias, né? Não chegou nem a 2 anos de conta ainda, né? Então, tá uma quantidade de VIP bem bacana É... O ponto de morte tá um pouco baixo Geralmente a gente relaciona os pontos de morte de acordo com a idade da conta E também o poder do jogador Pela idade da conta tá um pouco baixo Mas pelo poder tá ok Tá? Então... Eu diria que pra... Pra melhorar aí os pontos de morte Ficar de igual pra igual com a idade da conta Teria que ter uns 700, 800 milhões De kill point no mínimo Tá ligado? É... Isso aí... Isso aí a gente vai chegar aí no próximo KVK aí Boa Pessoal aqui do meu reino é meio pacifista Nunca veio com a 3 e nunca veio com a... Ficou fazendo diplomacia? É... Fez diplomacia e não teve guerra no final Complicado Pode crer Aqui na quantidade de pontos de tropas mortas É... A mesma parada Tá baixa com relação ao poder que você tem Não é nem a idade Mas com relação ao poder Tá baixo Acho que umas... É... 7, 8 milhões também Seria uma quantidade ideal aqui Mas aí você vai pegando durante o tempo É... Vai fazendo as estratégias De matar tropa aí Que... Que vai dar bom Tá? O... O... As tuas gemas Tu continua focando no... No VIP? Como que é? Então, minhas gemas Hoje em dia eu foco nos eventos Mais de equipamento aí Aham E também um pouquinho Mais que gemas Então no mais que gemas Eu compro ali É... 7K em cada dia Pegar a estatuazinha lá É... Pra pegar as 10 estatuas E... Aí... Os eventos de equipamento Eu também geralmente foco Então... É... Tesouro do Cavaleiro Sagrado Uhum Uma vez ou outra ali Eu vou na Roda da Fortuna também Mas só vou quando eu consigo maximizar o evento Tá Então é... Mais ou menos isso aí Beleza Entendi Aqui nos comandantes A gente vai ver que Ele tem o Saladin 5551 Né? Que é o jeito certo De deixar o Saladin Alexandre maximizado Cipião africano maximizado Que é o melhor comandante De Infantaria Disparado hoje Beleza Guan Yu Ele tá tentando deixar 5155 No caso Já ficou a segunda ali No 2 Né? Mas ele tá tentando deixar 5155 Tá? E ele também tem o Isseong maximizado O Minamoto 555 Que no KVK2 No KVK3 Dá pra usar Mas na temporada de conquista Não É... E... Beleza Daqui a pouco a gente Dá uma olhadinha Nas duplas Que ele usa Pra compa de guerra E se tem alguma coisa Que dá pra melhorar Nessas duplas Tá? É... Se onde é o Kifu Pela idade da conta Tá legal Geralmente Os lendários Farming Eles ficam maximizados Antes dos outros Né? Até porque tem Outros eventos Que a gente consegue Status deles Então Já tem uma lendária De forma maximizada A habilidade da conta Tá boa Aqui ele tem 3 conjuntos De infantaria Né? Um conjunto básico Com ventoso Ele tem o O conjunto lendário Que seria O mais forte dele No Guan Yu Deixa eu voltar aqui Pra vocês verem Esse conjunto aqui Do Guan Yu Tu pretende fazer Algum equipamento Da temporada de conquista Ou Ou quer fazer Aquele Aquele que seria Só o escudo Do Império Eterno O elmo Da temporada de conquista Ou não quer fazer Nada da temporada De conquista Né? É, eu pretendo Trocar esse capacete Aí Pelo capacete Da temporada de conquista Por agora Que tá o meu próximo Foco aí De equipamento Eu consegui 4 moedas do KVK Aqui na loja Tá É E aí Eu vou pegar Agora E fazer Esse elmo E aí Eu vou passar Esse elmo Que tá No Guan Yu Pro Alexandre E o do Alexandre Lá pro Martel E aí Eu penso Em mexer Na arma Só mais pra frente Mesmo Porque tem que Tá precisando Muito material Pra fazer Pra ir nas outras marchas Uhum Saquei Então no caso Tu iria usar Elmo Do conquistador Né? Que é o elmo Da temporada De conquista Aí seria O escudo Do império eterno Ou não? Não Eu ficaria Sem Sem arma Agora aí É E depois Mas nesse conjunto Depois eu colocaria O martelo Mas é bem Mais pra frente Então lá na frente Tu pretende fazer Os dois itens Da temporada De conquista mesmo Isso Pretendo Mas a prioridade Agora é Espalhar um pouquinho Os materiais Nas outras marchas Uhum Depois de fazer O elmo Da Dessa marcha Saquei Beleza Tranquilo Aí aqui a gente tem Um terceiro conjunto Que é o do Alexandre Épico Barra lendário Com o peitoral Cara Só uma dica Eu vi que tu tá Gastando os icônicos Tipo Em todos os lendários Que tu tem Guarda esses icônicos Pra tentar gastar No Quando algum deles Pega a especialização Porque aí você já tem Certo O bônus extra Do icônico Tá ligado? Se você ficar Gastando no geral Assim Pode ser que fique Faltando o cristal Icônico Pra você usar Quando pegar Spec Algum item Alguma coisa do tipo Ah beleza É Isso aí É porque Como ainda Tô forjando Os equipamentos Então eu tô sempre Com um pouquinho De cristal icônico Sobrando Aí como ele tá Sobrando Parado lá Eu vou colocando Mas tô sempre deixando Sempre deixo pelo menos Um, dois Na reserva ali Pra não acontecer De precisar E não ter Bacana Aqui a gente Vê os recursos Que ele tem Bastante recursos Ele disse que ainda Não usou nenhuma vez Eu também quase Não usei recursos Eu só usei no último KVK contra O 1254 E eu usei mais ouro Então tem alguns Bilhões de recursos Aí Pela idade Da conta A quantidade De recursos Que ele tem Juntas É bastante E isso Ajuda Quando a gente Tá precisando Por exemplo Pra Pô Faltou recurso Pra atender A tropa Ou então Migrei pra um novo Reino Não levei minhas Farms Aí eu posso Usar os recursos Que eu tenho Na bag Pra ficar me sustentando Durante um tempinho Até minhas Farms começarem A trabalhar No novo reino Por exemplo Ou então Acabou meu recurso Na guerra Não tenho Nas farms Vou precisar Usar bag Então Querendo ou não Ele economiza Bastante aí nisso Quando precisar E uma coisa Que eu tenho Bastante inveja Cara 22 expansões Do exército Aqui de 50% Tu costuma Não usar muito Elas Ou tu consegue Juntar uma grande Quantidade mesmo Não Então Porque Como minha conta Ela não é tão Antiga Ela tem 14 meses Eu só tive 5 KVKs Até agora Dos 5 Meu reino Foi pacifista Em 2 No final ali Então Depois que ganhou A terra do rei Fez um tratado Lá e não teve Guerra nenhuma Então acabou Que eu não tive Realmente oportunidade De utilizar Os dois últimos KVKs A gente Só lutou Ali nas Que era o KVK 3 A gente só lutou Na ruína E só nesse KVK aqui Que eu comecei A usar a expansão Aqui Ah bacana Realmente Foi passando As ligas de Osíris Eu comprando As 10 lá E foi juntando É Tem a oportunidade De usar Usa Que essa bichinha Ajuda a pegar Muita kill Muita kill Esse KVK Eu comecei Com 230 milhões De kill Aí agora Fechando com 540 E tipo Crescendo rápido Bacana Bacana demais É Aqui a gente Vê os equipamentos Dele Mas a gente Já deu uma olhadinha Nos equipamentos Que ele tem Então Aqui A gente tem uma noção Do De arquearia Também Que eu não Dei uma olhadinha Lá Mas ele tem Alguns de arquearia Já forjados Coleta Bastante de coleta Beleza E De outros Aqui Ele tá com 26 estátuas Lendares Tá gastando No Guan Yu Pra tentar Deixar o Guan Yu Usável Não é isso? Deixar o Guan Yu 5155 Isso Aí esse é o meu Próximo foco de comandante É esse aí E depois eu começo A juntar a cabeça Pro próximo de infantaria Tá O Detalhe O próximo De infantaria Eu acho que a galera Tem que ter Muita estátua Junta pra ele Porque é o seguinte O último Foi Guarnição O último foi Guarnição Então Provavelmente Guarnição E Open Field Que foi o Cipião Então Provavelmente O próximo Seja Ou Algum de Rally E um Open Field Ou Ambos Rally Vamos ver o que vai acontecer Ou então pode ser um Guarnição E Open Field Do mesmo jeito Vamos ver o que É que rola Mas eu tô achando que O próximo De Open Field Ele não vai ser Ataque em área Saca? Acho que vai ser Mais ou menos Como um Neves que dá vida É Eu tenho essa teoria Também Que os de Rally Eles vêm Com o Daniel Rúnico Alto E os de Guarnição Que nem o Flávio Por exemplo Que dá pra usar O Flávio não O Cipião Que dá pra usar Mais ou menos Eles vêm com AOL No campo de batalha É Eu acho que O de Open Field Que ele vai poder Também ser utilizado Em Rally Porque Falta Falta Hoje em dia Falta Um comandante De Rally Pra enfrentaria Então a gente Precisa Tipo Ter isso também Acho Errado Ele colocar Somente as tropas De enfrentaria Como sendo Uma guarnição Muito parruda E o Rally Mais ou menos Saca? Eu acho que Seria legal A gente ter Um 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 Rallyzinho aí Massa Além do Pacal Herald Que hoje em dia É um Rally Que a galera Usa mais Como Como que chama Ou um Rally Tipo defensivo Quando o campo Não tá controlado Pra você ter Um certo controle Ali da galera Não suar mal O Rally Ou então Um Rally Quando você vai fazer Double ou Triple O Rally Que vai tancar o dano Aí eu acho isso Meio É Deixa Deixa o Rally Meio fraco Sabe Acho que Pra tornar um dos metas O cara tem que vir Com um dano Bem absurdo Tipo um Neves Que dá vida mesmo Ou uma Boldica Também Aqui a gente Vai começar A ver As marchas Que ele utiliza Pra guerra E aqui eu tenho Uma paradinha É Eu não gosto Do Guan Yu Com o Cipião Juntos Porque eu acho Que você tá Desperdiçando O potencial Do Cipião Tornar uma outra Marcha muito poderosa Também Tá ligado Se é um jogador De infantaria Eu não gosto Deles dois juntos Eu concordo Com isso aí É Tu tem um Vou separar em breve Tu tem um Mermaid 5-5 Não Ele tá 5-5 ainda não Acho que ele tá 5-3-1-1 Acho que ele tá Uma coisa desse tipo É Se tu tivesse Ele 5-5 Aí tá faltando Comandante Se tu tivesse Ele 5-5 Ia ser De grande ajuda Ia ser de grande ajuda Mas por enquanto Mesmo que ele não Tá 5-5 Uso o Guan Yu Com o Cipião Alexandre Seong Acho que é válido É Esse Martel Consuntos Eu pensaria Mano Antes de utilizar ele Eu acho que ele pode Tá Te dando Muito hospital Saca Acho que Em uma situação Que o campo Ele não tá Controlado Pra vocês Ele vai dar muito hospital O que seria isso? Ou A quantidade numérica De jogadores Tá de igual pra igual Na guerra Tá aquela treta Digamos aquela treta De início Onde tá todo mundo igual Todo mundo online Ali Eu acho Que não é vantagem Você usar o Martel Consuntos Porque ele vai apanhar Bastante Agora Se é uma situação Onde vocês estão Com o maior Número de jogadores Uma situação Onde Vocês tem vantagem De território Alguma coisa do tipo Aí dá pra você Ousar mais E usar essas duplas Com o épico Mas eu acho que Em uma guerra mesmo Onde tá todo mundo online E tal Não seria vantagem Usar o Martel Consuntos Essa é Essa é a minha opinião Realmente Eu não Não recomendo Utilizar Essa dupla De Martel Consuntos Pela minha experiência Aqui O pessoal foca Bastante Foca bastante O Alexandre Com esse Ong Aqui na temporada De conquista Também É Uma marcha Que cai rápido Mas eu Uso mais É porque Eu tenho muito Recurso Então E eu quero Aumentar Minha estatística Mais rápido Então Mesmo que eu tô Pagando muito No hospital Aí é só Pra um pouquinho Que aumentar Minha estatística Ali eu já tô Falei Falei É Só tem que ter Cuidado Na questão De aceleração Porque pode Tá gastando Muita aceleração E aí Acaba Complicando Mais a conta Aqui No A cavalaria Ele tem O saladinho Aethelflaed É É uma marcha Legal Galera Utiliza Bastante Enquanto Não faz Uma dupla Pro saladinho Ou Enquanto Não faz Uma outra Marcha Mais importante De cavalaria É Eu também Utilizava Ela Na minha Outra Conta Quando eu não Tenho William E eu Utilizo Ela Na Kelligan É uma marcha Assim Que sofre Bastante No campo Toma Sua Arme Vai Embora Bem rápido Mas Quando a galera Não foca Quando fica Livre É um Debuff Assim Muito Bom Pra Para A marcha Você consegue Aumentar Muito A sua Quantidade De kill Porque O debuff Da Aethelflaed É Incrível Não sei Como é A situação Da dupla No teu Reino Mas Acho Que Seja Basicamente A mesma Coisa É Acabo Que é Difícil De mensurar O quanto Que eles Estão Dando De impacto Assim Para as Outras Marchas Mas É Mesmo Uma marcha Para Tapar Buraco Um dia Ainda Vou Fazer Uma dupla Para o Saladinho Só vai Demorar Mas Um dia Sai Isso Aí Uma Coisa Que Eu Reparei É Que Por Exemplo Quando Eu Estava Utilizando O Richard Com Aethelflaed Ou Saladinho Com Aethelflaed E Que Eu Substituí Eles Diminuiu Muito A quantidade De Aceleração Que Eu Usava Quando Eu Estava Utilizando O Richard Era Papo De 250 300 Dias De Aceleração Todo Kvk Em Guerra Hoje Eu Consigo O Último Kvk Por Exemplo Que Foi Contra 1254 Eu Gastei Só 187 Dias Então Foi Muito Pouco Pela Quantidade Que Eu Lutei Pela Inimigo Que Era Extremamente Forte Galera Do 1254 Monstra Então Foi Uma Quantidade Bacana De Aceleração Que Eu Gastei Nesse Tempo Achei Bem Bacana Justamente Pelo Fato De Você Estar Substituindo Os Comandantes Ruins Por Comandantes Metas Por Comandantes Bons Mas Cara No Geral A tua Conta Tá Boa Tá Evoluindo Bem Nos Equipamentos Tá Evoluindo Bem Nos Comandantes Essa ideia Tá Correta Você Tá Terminando Antes As Suas Marchas De Infantaria Tipo Eu Também Fiz Isso Terminei Minhas Marchas De Infantaria Pra Depois No Futuro Pensar Em Ir Pra Uma Cavalaria Da Vida Alguma Coisa Do Tipo Então Tá Indo Bem A evolução Os Equipamentos Também Tá Bem Legal Pela Idade Da Conta Você Já tem Eu Acho que Uns Quase 10 Equipamentos Lendares Forjados Né Ou Mais Que Isso É São Oito Agora Não Lembro De Cabeza Mas Acho Que São Oito Pessoal Conta No vídeo E A Única Coisa Que Eu Teria Pra Falar Mesmo É Só A Quantidade De Pontos De Morte De Tropas Mortas Da Conta Mas Como Você Mesmo Explicou Que É O Reino Que Você Tá Ele Fazia Muita Diplomacia E Não Lutava Né Mas Aí Quando Tiver Luta Tenta Aumentar Os Pontos De Morte Que Estatística É Uma Parada Extremamente Importante Hoje Dia No Rise Of Kingdom Então Até Se Você Quiser Migrar Pra Um Reino Futuramente A Galera Vai Olhar Justamente Pra Suas Tropas Mortas E Suas Pontos De Morte Então Dá Uma Melhorada Nisso Aí Que Sua Conta Vai Estar Muito Top É Isso É O Objetivo Da Conta Chegar Nos 850 Milhões Próximo Que A VK Quem Sabe Um Bilhão Vamos Ver Os Comandantes Agora E O VIP Na Minha Opinião Tá Muito Bom Pela Idade Da Conta Tá Muito Bom Mesmo O Que Eu Recomendaria Chegando VIP 16 Só Que Lentamente Você Tá Fazendo Certo Era As Tuas Gemas Vai Focando Nos Eventos De Equipamento Mesmo O Que Eu Gosto Particularmente É O Tesouro Do Cavaleiro Sagrado Que É O Evento Do Ovo E Quando Você Tiver Excesso De Gemas Por Exemplo A Gente Só Precisa Mais Outro Então Isso Vai Evoluindo Seu VIP De Pouquinho Um Pouquinho E O VIP 16 Também É Legal Que Ele Passa A Te Dar Diariamente Material Então Você Consegue Evoluir Bem Os Seus Equipamentos Tá Mas No Geral A Conta 16 Boa Conta Tá Top É Bom Se Tiver Alguma Coisa Pra Falar Mano Se Eu Ajudei Alguma Coisa Também Aí Ou Então Queria Agradecer Ao Gandark Fazer Uma Análise Da Conta Muita Coisa É Ensinamento Dele Então Desde o Começo Quando Comecei A Jogar Os Primeiros Dois Dias Que Eu Joguei O Jogo Eu Gostei Bastante E Depois Eu Parei Dois Dias Vendo Só O Vídeo Do Canal Dele E Depois Eu Recomecei Essa Conta Aqui Então Aí Comecei Uma Conta Do Zero Boas Farms Aí Estando Nas Melhores Alianças Que Você Pode Estar Sua Conta Vai Naturalmente Evoluindo E Você Planejar E Executar O Seu Plano Também É Muito Importante Uma Coisa Do Gandark Sempre Passa No Dele E Que A Galera Tem Que Entender Isso Então Foca Nos Objetivos Dentro De O Canal Dele Tá Vão Lá Se Inscrevam Ativem As Notificações Deixem Um Like Nos Vídeos E Aquilo Que Eu Falei Para Vocês Quando Se Você Pegar A Conta Do Leo A Idade Da Conta Dele E Comparar Com A Minha Com a Mesma Idade A Diferença É Muito Grande A Dele Tá Bem Melhor Do Que A Minha Comparado As Idades De A Conta Sabe Mas Aquilo A Gente Vai Cometendo Erros Para Ensinar Para Vocês E Eu Fico Feliz De A A Melhorar A Conta Hoje Em Dia O Pessoal Consegue VIP 14 Com Menos De Um Ano De Jogo Consegue Ter Cinco Com Menos De Um Ano De Jogo Graças A Dicas Não Só Minha Obviamente Mas De Todos Os Criadores De Conte E Até o Próximo Vídeo Galera Tamo Junto Briadão